E agora eu tô numa fase que eu tô fazendo somente futebol brasileiro. Eu tô cobrindo a Série A, a Série B, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. E, cara, eu tô feliz com os resultados, viu? Tô bem feliz com os resultados que eu tô tendo, porque é bem tranquilo, eu já domino. Eu não quebro muito cabeça pra poder analisar, buscar informações e dá pra ter um controle bom. Eu fiz até um... anotei aqui os resultados da planilha, fiz uma planilhazinha aqui básica pra atualizar os resultados desse mês, lá do Telegram Grátis. Vou mostrar aqui a vocês. Essa aqui, ó, deixa eu tirar a foto. Pronto, essa aqui são as apostas, né? E aí o mês a gente começou um pouquinho mal, na Copa do Brasil. Depois o mês deu uma melhorada. Então temos aqui, ó, se tivesse entrado com unidade em cada jogo, teve uma entrada em live aqui que foi meia unidade no jogo que eu tava assistindo da Bundesliga. uma unidade em cada jogo, o resultado seria esse aqui, ó, 2,48 unidades. É um resultado bom, o mês tá só começando. Hoje é dia 9 de maio, então já conseguimos acumular aqui, ó, duas unidades e meio, praticamente. E tem muita coisa por vir, beleza? Beleza? Pegamos uma sequência boa aqui, ó, de 5 greens seguidos. E é basicamente isso que tá rolando lá no meu Telegram Grátis. O link vai tá aqui na descrição, viu? O link do meu Telegram, das minhas redes sociais, Telegram, Instagram. Do site do Aposta Ganha também tá aí na descrição. O site do Aposta Ganha, ele melhorou as odds. E hoje é uma das melhores odds do mercado brasileiro, beleza? Isso eu não tô falando, né, pra tentar ganhar vocês não, é a verdade. Até um dia desse o Aposta Ganha não tinha boas odds, mas melhoraram. E vocês podem comparar aí, o link tá na descrição do site do Aposta Ganha, beleza? Então vamos lá, no Telegram. Tô cobrindo Série A, Série B, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. Times brasileiros e as competições que os times brasileiros jogam. Tô enviando entradas todos os dias, sempre que eu vejo oportunidade de valor. E, às vezes eu mando três jogos, quatro jogos, a gente acaba cravando todos, viu? Foi o que aconteceu aí, em alguns dias aí, desse mês. E você pode fazer esse acompanhamento de forma gratuita. É só baixar o Telegram, entrar lá e acompanhar. Entradas individuais é o que eu recomendo. Se você quiser fazer uma múltipla, uma combinada ali com jogos, você pode fazer. Mas, cara, você pegar um resultado como esse de um grupo grátis, se a gente continuar mantendo isso, né? Imagina como é que não vai ser daqui a três meses, daqui a um ano. Sem forçar muita barra, sem forçar muita entrada, sem querer mandar entrada em dias que não tem boas oportunidades. Esse tipo de coisa. É o feijão com arroz que dá certo. E o problema da maioria dos apostadores é que a galera não quer ganhar 30, 50 reais por dia. A galera quer fazer uma aposta de 5 reais para ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil. E é onde acaba quebrando a cara, né? Muitos desses que fazem isso, começam a espalhar e dizer que as apostas não dão certo. Mas, espera aí. Muita gente trabalha o dia todo, vende 8 horas por dia para ganhar 40 reais. Aí você não quer analisar um jogo de 5, 10, 15 minutos, fazer uma aposta para ganhar 10. Olha só, a maioria dos apostadores não querem isso, né? Infelizmente. A maioria dos apostadores querem o quê? Pegar 5 reais e transformar em 10 mil. Querem mudar de vida com a única aposta. E é sorte. Se você age dessa forma nas apostas e a sua postura é essa, você vai ter que lidar com a sorte ou azar. Na maioria das vezes é azar, né? Porque as probabilidades são bem baixas. E caso você não queira, não caia no ponto de acabar se viciando. Então, aquilo ali que está ali no Telegram é o básico que funciona. Fazer 3, 4, 5 apostas no dia de boa. Eu acho que o mercado das apostas está caminhando num percurso ali que está cada vez pior. Você entra no canal no Telegram, o cara é mandando apostas o dia todo. O dia todo, de manhã. Quando vem 7 horas da manhã, ele já mandou 10. Meio-dia, mandou 20. Quando é de tarde, mandou 30. À noite, ele manda mais 20. Isso para alimentar o vício da maioria das pessoas que seguem esse tipo de canal. E não é bem por aí, cara. Muita gente trabalha, muita gente precisa fazer outras coisas. Trabalho, estudo, família. Tenha sempre isso como prioridade. As apostas vêm em segundo plano. Primeiramente, para você, tem que ser como uma renda extra. Então, não caia no ponto de que tem que estar fazendo apostas o dia todo. De cair nesses canais de Telegram para pegar o tempo todo a aposta. Na maioria das vezes, você vai fazer, fazer, fazer. Vai pegar uns grins ou outro. Uma odd alta ou outra, mas vai perder muito também. E, às vezes, nem compensa. O desgaste que você tem. Talvez você realmente ganhe um pouquinho a mais. Mas olha só o desgaste que você tem para acompanhar esse tipo de coisa. Ou fazer. Não precisa nem acompanhar, fazer por conta própria. Sentar no computador e ficar martelando, forçando a entrada, procurando o tempo todo a oportunidade. É importante a gente ter limites, né? E saber fazer as coisas da forma certa. Então, é isso. Poucas e boas apostas. Beleza?